Eu quero que você acompanhe detalhes agora de uma história que mexeu com muita gente. Ontem quando eu falei aqui de uma imagem de Santa Terezinha que foi destruída lá no santuário Santa Terezinha do Menino Jesus, em Bandeirantes, gente, o WhatsApp disparou, as pessoas começaram a comentar, falaram da falta de respeito que umas têm com a fé dos outros. Bandeirantes fica a 100 quilômetros aqui de Londrina, e esse santuário recebe gente não só do Paraná, mas do Brasil inteiro. Esse caso de vandalismo é o quarto registrado na nossa região. O homem que quebrou essa imagem, está dizendo bem na frase aí, ele chegou gritando, eu não gosto de imagens! Um direito dele. Agora, o que não é direito é não respeitar a fé dos outros. Eu já disse aqui e repito, eu sou católico. Venho de uma família católica, tive uma educação católica, mas respeito muito quem é evangélico, quem é umbandista, quem é judeu, quem não tem religião alguma, respeito! E o respeito é fundamental quando se fala de religião. Agora, não gosto de imagens e vou destruir algo que representa a fé do outro? Gente, isso não existe! O nosso repórter Guilherme Batista foi até Bandeirantes ontem à tarde, tamanha a repercussão que esse caso deu. E ele conseguiu conversar, inclusive, com um sacristão que conseguiu pegar esse homem, que estava completamente fora de si, quebrando essa imagem. E se ele não é detido nesse momento, ele podia ter destruído outras imagens que estavam aí no santuário. Você vai ouvir fiéis falando. E eu quero, na sequência, saber de você, mais uma vez. Como é que você, principalmente você, meu amigo, você, minha amiga, que é católico, católico, como é que você se sente com esses ataques que vão se tornando recorrentes, né? Tivemos aqui em Londrina 2, tivemos em Santa Cecília do Pavão, agora em Bandeirantes. Vamos acompanhar essa reportagem a partir de agora, e na sequência a gente fala disso através do WhatsApp. Enche a tela. Da imagem tão importante para a comunidade católica, sobraram apenas pedaços. A figura de Santa Teresinha, padroeira de Bandeirantes, no norte do Paraná, ficava na sala de reuniões do santuário do município. A imagem foi atacada por um homem, que invadiu o espaço e jogou a estátua no chão. O prejuízo financeiro ainda está sendo levantado pela igreja, mas a perda espiritual, de acordo com os fiéis, é irreparável. Não respeitam a igreja, pessoas que estão no cemitério, já não respeitam mais invadidos lá. É lamentável. Nós ficamos muito tristes mesmo, sinceramente. Primeiro porque é a nossa santa, não tem nem uma imagem, representa a Santa Teresinha, que é a nossa padroeira, e foi bem triste mesmo. Olha, não tem nem o que falar, é grave, né, claro. Porque invadir, né, uma igreja, tem tantos lugares aí para a pessoa ir, né. Houve uma invasão, né. Então isso aí prejudica muito a todos nós aqui. Depois de derrubar a imagem da Santa do Pedestal, aqui no palco da sala de reuniões, o vândalo tentou fugir do local. Ele saiu andando de fininho pelo salão, mas mal imaginava que uma pessoa que estava numa sala ao lado, havia percebido tudo. A mulher que dava aula de catequese, ouviu o barulho do momento em que a santa caiu, e se partiu em diversos pedaços. Assustada, a catequista então saiu da sala, e deu de cara com o homem responsável pelo ato criminoso. Enquanto ela tentava pedir ajuda, o vândalo se aproveitou e saiu correndo pelo pátio. Um dos funcionários do santuário percebeu tudo, e foi atrás dele. A perseguição terminou logo depois, na praça da igreja. O homem, aparentemente, sob o efeito de drogas, foi contido pelo funcionário, que o manteve no pátio até a chegada da PM. Eu perguntei pra ele, porque até no caso estava um notebook aqui, né, e um projetor, e a imagem do lado. Aí eu perguntei, por que você não foi no notebook, né, dando um exemplo assim, já que ele estava aparentemente transtornado, ele falou, não, é que eu não gosto de imagem. Aí eu constatei que ele estava lúcido, né, ele sabia o que ele estava fazendo. Sim, ele foi direto na imagem, ele não mexeu em nada, não pegou nada, só quebrou a imagem, e no momento ele disse que não gostava da imagem. E quebrou ela e já saiu transtornado pra fora. Esse é o terceiro caso de vandalismo contra a Imagem Santas, registrado na região desde o final do ano passado. Os outros dois foram cometidos por um mesmo homem, responsável por destruir diversas figuras na igreja de Santa Cecília do Pavão, e a imagem do Sagrado Coração de Jesus, na Catedral de Londrina. Atualmente, o acusado, que teria problemas mentais, está internado numa instituição em tratamento. Já no caso de Bandeirantes, o vândalo chegou a ser detido, mas foi liberado. Ele vai responder apenas por dano ao patrimônio, uma vez que o pároco da igreja não quis prestar queixa por intolerância religiosa. Entre os fiéis, a sensação é de insegurança. Eles temem que o homem volte a visitar o santuário, com a intenção de destruir outras imagens. Dá medo, muito medo. Porque a gente está tão acostumado, uma cidade pequena, tem uma liberdade maior, e a gente vê que a gente não tem mais, que está perigoso também pra nós. Até dentro da igreja. Até dentro da igreja, né, que são horários que a gente está tendo catequese, ensaio de coral infantil, tinham crianças aqui nesse momento, né. Esse é o nosso medo, pelas nossas crianças aqui dentro. A gente tem um receio, né, tanto é que foi conversado com ele, aí, infelizmente, a gente tem que torcer pra não acontecer novamente, né. Bom, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Como é que você se sente vendo esses ataques contra igrejas católicas, tá? Já são vários aqui na região. Então... Obrigado.